Empresa Lima, nebe reta a atribuição, né? Consegue ralo o investimento rodíaco e o setor produtivo sira-hanessan, pecuária, agricultura, inclui turismo, nebe composto, ou se investidor nacional na entolo, não investidor internacional na rua. O total investimento quase toca um lima-resin, não emprego ou não trabalhador atocida-resin. O diretor-executivo Tred Invest imor-Leste, Arcanso Silva Hateten, lhe disse declaração beneficiária, né? Empresa iracnei se la selo taxa para o governo, tu e tempo nebe decidir, né? Sira bela desenvolve de equilíbrio, sira ni atividade, rode bela reduz taxa, desemprego e aralara. Mas vega, tem esperança que iracnei atutane, não estimula o investimento atubora xeitaneirai. E tá perda e cinco anos já dele, mas vega, depois tá capta durante anos, durante ciclo de investimento não existe. E tá perda captação de taxa e o município, sira-se oito anos, mas depois de oito anos, tá se capta, se é investimento não sustentável, captação de taxa não sustentável, vai, e tá no Estado. Mas vega, lá hoje não é importante, captação de taxa, dólar, né? E tá cobrado, mas é importante. Importante é evitar o inlouro, a tu responde, a tua causa nacional, a tua desemprego. O ministro coordenador do assunto econômico, Joaquim Amaral Ratetem, atribuição, declaração, né? Raneça o resultado da cooperação, né? Entre três empresas, o que transmite o setor da economia, o Bahia Roto. E também é importante fazer a cooperação, né? Parte Roto-Roto, né? A cara contribui, o governo, o esforço atual, realiza a sira, né? 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 Hoje, né? E também, né? Empresários não há em lima, né? Ninho investimento, né? Significante, né? Além de ser investido no setor produtivo, né? Governo não há prioridade. Nós temos, também, o valor do investimento, né? Lheu cinco milhões. E é periode difícil, né? E não há orgulho de Estado. E a economia consegue recuperar. A gente recupera, também, a atividade, né? Lá, o Teona. Rafa, em cerimônia, atribuição, declaração, beneficiário, né? Trade Investments, assina protocolo, cooperação, ou autoridade aduenária, anessam comitimento, ou se governo, ou de melhora, lheutam atendimento público, ou maneira, né? Eficaz, não eficiente. Cidália Fátima, Dilma Suzete, Giemen. Amém. Música Obrigado.